Música 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 É o senhor de idade! Nossa! Porra! É o senhor de idade! É o senhor de idade! Vocês derrubaram o senhor de idade! Ele é o senhor de idade! É o senhor de idade! É o senhor de idade! A gente ama vocês! A gente ama vocês! Tem uma galera com escudo! Tem uma galera com escudo! Você vê PM, você vê GCM, você vê de tudo nessa porra! Eles derrubaram o senhor de idade! Eles derrubaram o senhor de idade! Os senhor de idade! Isso é um absurdo! É um absurdo! Vamos lá! Vamos pra praça! Vamos pra praça, galera! Vamos pra praça! Sysoria Jéksa! Sysoria Jéksa! Sysoria Jéksa! Sysoria Jéksa! Essa é a nossa polícia Essa é a força que protege A força que protege derrubando o senhor de idade A força que protege A força que protege Vindo com manifestante pacífico, com escudo Vindo com todo o aparato repressivo do Estado Não bate não Deixa filmar, deixa filmar Tá cara ou spray de pimenta na gente agora? Tá cara ou spray de pimenta? Isso é um absurdo velho É um absurdo É um absurdo É simplesmente deprimente ter uma força dessa Força repressora do caralho аєta É mesmo Tem mesmo A gente estava se manifestando pacificamente Eles derrubaram o senhor de idade Vieram com violência Tacaram spray de pimenta na nossa cara Spray de pimenta É um absurdo Eles estão balançando Você consegue ver na mão de várias pessoas Eles estão balançando A gente está filmando Eu estou filmando tudo Eles derrubaram o senhor de idade Ali do outro lado A gente vê A gente vê Todo o aparato Pronto com escudo Com spray de pimenta Com tudo que há Eles estão prontos para entrar em confronto Era uma manifestação pacífica A gente estava dançando A gente estava cantando A gente não estava fazendo nada demais E eles vieram com total violência para cima da gente Total violência para cima da gente Total violência